E aí família do canal Altos Motivos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. E nesse final de semana a gente fala dessa versão do Gol que foi fenomenal e salvou o carro de se tornar um fracasso. Mas antes da gente dar continuidade, sendo essa a sua primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para você receber notificação cada vez que sair alguma novidade aqui no canal Altos Motivos. Fechou? Pois muito bem, então a gente vai falar do Gol GT 1.8. O filme a seguir é impróprio para pessoas que não podem sentir emoções fortes. Gol GT 1.8 Mas antes de falar do Gol GT 1.8, a gente vai dar só uma contextualizada. O Gol foi lançado em 1980 com a difícil missão de substituir o Fusca. E talvez por isso mesmo a Volkswagen quis associar a imagem do Gol com o Fusca como substituto do Fusca. E aí por conta disso cometeu um tremendo erro adotando um motor 1300 refrigerado a ar no Gol. O carro que era super moderno para a época, tinha linhas europeias, uma grande área em vidraçada, tinha tudo para dar certo, se tornou na verdade um fiasco de vendas porque ele tinha um desempenho muito ruim. A Volkswagen ainda tentou acertar isso quando finalmente o motor a álcool foi homologado, colocou ainda um segundo carburador e aí o carro ganhou um pouquinho mais de potência, mas ainda assim não foi suficiente para o carro vender bem. Em 1981 a Volkswagen colocou o motor da Brasília, o 1600 com 51 cavalos, com isso o carro teve um fôlego melhor, deu uma pequena melhorada nas vendas, mas depois desabou. Principalmente quando foi lançado depois de ter sido lançado o Voyage e Paraty que utilizavam os mesmos motores, o mesmo motor do Passat que era ainda o BS 1.5 que era refrigerado a água, motor que tinha uma melhor dinâmica, era mais silencioso, menos ruído. Enfim, com isso a situação do Gol complicou muito. E ainda para piorar, a Ford que tinha lançado o Escort, que competia diretamente com o Gol, estava no mesmo segmento, no final de 1983 lança o XR3 que escancarava a esportividade tanto externamente como internamente. Bom, aí a diretoria da Volkswagen se reuniu e deu carta branca para o departamento de engenharia e para o departamento de criação e falaram que gente, a gente precisa fazer alguma coisa rápido para que esse carro não se torne um fracasso. E a engenharia e a engenharia e o departamento de criação fizeram a lição de casa, porque eles conseguiram desenvolver o melhor carro esportivo nacional na época, o Gol GT 1.8. O Gol GT, vale lembrar também que foi oficialmente o primeiro Gol a ver com o motor refrigerado a água. Ele foi apresentado na belíssima cor vermelho royal. Ele trazia a grade pintada na cor do carro, trazia faróis de milha, na época ainda não tinha os faróis de neblina, só veio em 1985. Trazia também um spoiler inferior dianteiro. Ele vinha calçado nas rodas, alguns que ficaram conhecidas como snowflakes de 14 polegadas. Na coluna B, que era pintada em preto fosco, também trazia uma aleta aerodinâmica. Os borrachões laterais eram mais robustos e nas laterais, em cima dos borrachões, tinha o adesivo GT 1.8. Na traseira, o capô tinha uma moldura também em preto fosco e no vidro vinha estampado a sigla GT em branco bem grande. E ainda no capô, acima da lanterna direita, vinha Gol 1.8. E entre as lanternas traseiras, a Volkswagen colocou em preto fosco. Bom, não parece, mas todo esse detalhe deu uma grande esportividade no carro. O carro ficou com uma aparência muito legal. E a cereja do bolo desse carro foi realmente a motorização, que era um motor ainda da geração MD de 1.8 litro, que tinha declarados 99 cavalos, mas que a gente sabe que tinha muito mais. A Volkswagen, só por conta de categorizar numa taxa de imposto inferior, dizia que era 99, mas esse motor tinha mais de 105 cavalos e ele trazia o comando de válvulas do Golf GTI europeu, que é o 049G. Fora que foi desenvolvido o carburador e outros detalhes que foram feitos exclusivamente para o carro. Além de tudo, o carro recebeu um conjunto de escapamento que foi desenvolvido especialmente para ele, que tinha ponteira dupla e que dava um ruído muito legal para o carro. Os caras trabalharam muito bem para que aquilo não passasse, porque havia legislação que permitiu um determinado nível de decibéis, mas ficou um ronco muito legal no carro. Ficou realmente uma pegada sensacional. E para completar todo esse conjunto, o interior do carro também ficou digno de um esportivo europeu. Bancos recaros, que ficou muito legal por dentro. Os tecidos também de forros de porta, lateral traseira, todos baseados nos tecidos dos bancos recaros. Então, o apelo esportivo ficou bem evidente. O volante naquela época, quando foi lançado, ainda era um Wolfsburg de quatro raios. O volante quatro bolas só chegou em 1986 no Gol GT. O volante quatro bolas foi apresentado na Volkswagen em 1985 no Passat GTS Pointer e no Gol só chegou em 1986. O painel era completo. Além de, obviamente, o velocímetro, ele trazia também o contagiros, vacuômetro, o dômetro parcial, trazia o nível de combustível e também temperatura do motor. Entre o rádio e a tampa do porta-luva, tinha ali o logo GT em vermelho. E o console central tinha um relógio digital. Bom, como eu já disse antes, a cor de apresentação do Gol GT foi a vermelho royal. Mas, durante o tempo que ele foi produzido, ele também foi feito em outras cores. Então, além do vermelho, teve também o preto Onyx, teve o preto Cadillac, teve cinza plus, prata, branco, paina e o champanhe metálico, que na verdade era um dourado, que essas duas últimas, o dourado e o branco, são as cores mais raras, são as mais difíceis de se encontrar. Bom, a verdade é que o lançamento do Gol GT 1.8, lá em 1984, foi uma sacada muito assim de mestre da Volkswagen, porque, além de trazer um produto que era inovador, que realmente o carro era o melhor carro esportivo nacional da época, também salvou o Gol de se tornar um fiasco nacional. E, com isso, o que a Volkswagen fez? Já impulsionada por ter o motor refrigerado a água 1.8, já em 1985, adotou em todas as versões o MD270 de 1.6 litro, refrigerado a água, com exceção do Gol BX, que continuou com o motor 1600 Boxer a ar, que, mesmo tendo todo esse estigma em cima do motor a ar, depois do lançamento do Gol GT e as outras versões, a SLS recebeu o motor refrigerado a água, até a BX acabou tendo aí as suas vendas impulsionadas. Bom, o Gol GT foi fabricado de 1984 até 1986. Em 1987, com a reestilização, pelo menos a reestilização parcial, porque foi só por fora, mesmo que não tinha os retrovisores embutidos, mas, com essa reestilização de toda a família BX, houve também a mudança da nomenclatura dos modelos, e, com isso, o Gol GT 1.8 deixa de existir, para ser fabricado, então, o Gol GTS 1.8. E, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Gol GTS 1.8, clica aí no card, que você vai conhecer, vai saber também a história dessa fera. Bom, e, como eu disse, o GTS, o GT que se transformou em GTS 1.8, por fora, era completamente diferente, mas, mecanicamente, o mesmo carro, e, por dentro, em 1987, o Gol GTS 1.8 ainda era o mesmo GT de 1986. Só em 1988 que houve, então, os retrovisores foram embutidos, e houve o novo interior, recebeu o novo interior, com painel satélite, e, enfim, aí houve essa melhora no Gol GTS. Mas, enfim, a verdade é que, né, os Gol GTS, que foi o primeiro esportivo da linha Gol, né, aí, depois, GTS, GTI, se tornaram, hoje, carros muito desejados, né. E, né, nessa daí, em 2016, a Volkswagen quase matou todos nós do coração, né, todos nós apaixonados por carros, quase nos matou do coração, porque, no Salão do Automóvel de São Paulo, em 2016, a Volkswagen apresenta no estande o Gol GT Concept. O carro ficou, simplesmente, maravilhoso. Tanto por fora, como por dentro, conseguiram fazer uma releitura, trazer pro presente, é, é, bases do que o Gol GT era no passado, né, e, dentro de uma modernidade, de uma pegada, fizeram na carroceria duas portas. Ficou excepcional. Ficou todo mundo empolvoroso, esperando, saber, será que a Volkswagen vai lançar? Quando começa? Vai começar? Não vai? E, infelizmente, não lançou. Acabou que a Volkswagen, é, é, trouxe de volta a sigla GTS no Polo e no Virtus, e não saiu nada do Gol GT, ficou só no Concept. A gente não sabe se existe algum plano, né, pra trazer, realmente, essa versão, mesmo que fosse como uma despedida, porque a gente sabe que o Gol anda, assim, é, com seu destino meio incerto. As vendas caíram muito, principalmente, aí, com o Polo, que é um carro do mesmo porte, mas é um carro mais moderno. Então, quem sabe, né, a Volkswagen deveria fazer isso pra, pra despedida do Gol fazer esse Gol GT, deixar de ser concept, fazer o, o, o Gol GT. Mas é isso, né, e, como eu tava falando dos quadrados, né, especialmente a linha esportiva do Gol GT, GTS, GTI, as galáxias tornaram-se os limites pros preços desses carros, né. Tanto é que, recentemente, um GTI 1993 foi, foi leiloado, né, teve o seu lance de cento e, foi, de cento e dezoito mil e quinhentos reais, né. Acabou sendo vendido, arrematado por cento e dezoito mil e quinhentos reais. E, se você quiser acompanhar também essa história, clica no card, que a gente também fez um vídeo falando sobre esse carro. Portanto, se você tem um quadrado aí, e se tiver um da linha esportiva do Gol, ah, você pode aí dar pulso de alegria, porque a valorização daqui pra frente vai ser cada vez mais. Beleza? Então, pessoal, é isso daí. Agradeço muito a quem chegou até o final desse vídeo. Mais uma vez, sendo a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal Altos Motivos, vem fazer parte da nossa família, fechou? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos. Tchau, pessoal! E aí E aí E aí E aí